Fala pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje vamos falar dos animais mais velozes do mundo, essa pesquisa foi realizada em fevereiro de 2022, então já deixa o seu like e se inscreva no canal. Vamos pro vídeo quais são os 6 animais mais velozes do mundo durante as Olimpíadas de 2012, o jamaicano Usain Bolt correu os 100 metros rasos em 9 segundos e 63 centésimos. A velocidade máxima dele na pista chegou a 44 km por hora, uma marca bem impressionante para um ser humano. No entanto, mesmo os números de um dos seres humanos mais rápidos na Terra não chegam nem perto dos registrados na natureza. Número 6. Guepardo, 104 km por hora a velocidade máxima que um guepardo consegue alcançar é bastante difícil de ser medida. O recorde mais confiável que temos até hoje foi obtido por um conservacionista que cuidava de um guepardo criado em cativeiro. Para isso, ele amarrou um pedaço de carne atrás de seu veículo e fez o felino perseguir o alimento. O sucesso dos testes indicou uma velocidade de 104 km por hora. Quando o assunto é guepardo selvagem, os números são um pouco menores. Apesar de conseguirem atingir a velocidade máxima de 94 km por hora, a maioria deles viaja em média a 53 km por hora. Número 5. Andorinhão preto, 112 km por hora em termos de voo nivelado. Muitas fontes afirmam que a ave mais rápida do mundo nessa categoria seria o Andorinhão mongol, nativo de países da Ásia. Entretanto, não há qualquer tipo de evidência confiável na metodologia usada para esses estudos e, por isso, não são considerados confiáveis. Assim, o recorde acaba ficando com outro tipo de Andorinha, o Andorinhão preto, uma ave de tamanho médio. Segundo pesquisadores, espécimes dessa classificação já foram avistados voando a 112 km por hora número 4. Albatroz de cabeça cinza, 127 km por hora. Embora o Andorinhão preto seja conhecido como a ave mais rápida do mundo em voo nivelado, o recorde dessa categoria no Guinness World Records vai especialmente para um espécime de albatroz de cabeça cinza avistado voando no meio de uma tempestade antártica. O recorde explica que a velocidade normal de um albatroz em condições normais é de 46 km por hora, mas os ventos catastróficos criados pela natureza fizeram com que esse espécime alcançasse a velocidade de 127 km por hora. Que diferença, em, número 3, Ribumitraine, 144 km por hora segundo um artigo publicado na revista Discover, em 2000, um entomologista da Universidade da Flórida tentou recriar o comportamento de acasalamento da mosca Ribumitraine Wright. Os machos dessa espécie têm o hábito de perseguir as fêmeas e derrubá-las no chão. Para simular isso, o pesquisador disparou uma bala de plástico de um rifle de ar e fez um macho persegui-la. Por meio desse experimento, os cientistas constataram que esse tipo de mosca pode alcançar velocidades extraordinárias de até 144 km por hora. Número 2. Morcego de cauda livre, 160 km por hora em segundo lugar na lista, está um representante das Américas. De acordo com um estudo feito em 2016, todos os exemplares de morcego de cauda livre brasileiro que foram analisados voaram mais rápido que 88 km por hora. Cinco deles atingiram velocidades de mais de 112 km por hora. Porém, um deles roubou a cena e conseguiu chegar a 160 km por hora, o que o tornou o animal voador mais rápido do planeta em velocidades constantes. Vale ressaltar que esses números, no entanto, ainda são colocados em dúvida por alguns cientistas. Número 1. Falcão Peregrino, 321 km por hora. Dizer que o Falcão Peregrino consegue voar a 321 km por hora não conta exatamente a história completa. Em voo nivelado, essa ave geralmente atinge o máximo de 96 km por hora. Porém, seu ápice de velocidade ocorre quando está em queda para buscar uma presa. Durante esse mergulho vertical, essas criaturas conseguem ultrapassar marcas de 320 km por hora. Mas será que isso é o suficiente para categorizar luz como os animais mais rápidos do mundo? A questão é polêmica. Agora comenta aí, o que vocês acharam desses animais. Valeu, obrigado!